É, mas vindo agora para a questão da classificação da rosácea, a gente sabe que a rosácea já vem sendo estudada há muitos anos, e em 2002 surgiu a primeira classificação da rosácea, que era praticamente distribuir os quadros de rosácea em quatro subtipos clínicos, que pareciam ser muito mais evolutivos, né? A gente não era um quadro completamente estático, a gente dividia os quadros de rosácea, né? Era perlinha. No quadro tipo 1, que era o eritema tutelangiectásico, o 2, que era o pábulo postuloso, a fimatosa seria o 3 e a ocular seria o 4, né? E aí, na medida em que os estudos foram avançando, se observou que isso não era uma classificação muito bem criteriosa, porque às vezes os pacientes passeavam entre essas formas clínicas, e às vezes tinha só um quadro... Como se não abordasse tudo, né? Se não abordasse tudo. E aí surgiram novas possibilidades de classificação para critério diagnóstico e também para classificação, até para a gente poder determinar qual é o quadro do paciente e fazer uma abordagem mais adequada a partir daquele momento do paciente, que é uma abordagem dita fenotípica, né? Isso, perlinha. Isso. Que foi determinado aqui pelo Consenso de Rosácea de 2017. Isso. Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero a você lá. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema.